O governo está remanejando dinheiro dos ministérios, principalmente para liberar a verba de emendas parlamentares. E o Ministério da Educação é o que mais vai perder quase um bilhão de reais no orçamento. Juliana, é o governo literalmente pagando uma promessa feita para conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Oxi, o que eu lembro aqui é que ontem nós demos aqui no Bom Dia Brasil que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso um pedido para remanejar 3 bilhões de reais e desse total 2 bilhões foram para cumprir um acordo feito no primeiro turno da reforma da Previdência, pagar as emendas dos parlamentares. A repórter Geisa Duarte descobriu que com esse projeto o Ministério da Educação vai perder mais de 920 milhões de reais e que mais de um terço do dinheiro cortado dos institutos federais de ensino vai sair de universidades no Nordeste. A liberação do dinheiro foi anunciada pelo governo enquanto os deputados ainda votavam o segundo turno da reforma. O presidente mandou um projeto para o Congresso para remanejar 3 bilhões de reais do orçamento. Recursos que estavam reservados para alguns ministérios vão ser transferidos para outros. A maior parte vai para obras indicadas pelos deputados por meio de emendas parlamentares, o que ajudou na aprovação da reforma. Ontem veio detalhamento. O Ministério da Defesa vai ficar com o maior saldo, 763 milhões de reais, que serão usados, por exemplo, na compra de helicópteros e caças. O Ministério da Saúde vai receber mais 732 milhões. Programas do desenvolvimento regional ficam com 214 milhões de reais e o Ministério da Agricultura com 197 milhões. Nesse remanejamento, o Ministério da Educação foi o que sofreu o maior corte, 926 milhões de reais. Dinheiro que vai sair basicamente do ensino superior e de institutos federais, que já tiveram recursos bloqueados pela equipe econômica este ano. 60 universidades e 36 institutos federais vão ter cortes com a nova distribuição de recursos. Mais de um terço dos valores cortados de institutos federais vão sair do Nordeste. Para a oposição, ao definir os cortes, o governo preferiu punir setores que normalmente criticam o presidente Jair Bolsonaro. Além de ele tirar do ensino superior, que é crítico a ele, ele tira basicamente de as universidades do Nordeste, de onde ele tem também problemas de relacionamento. A líder do governo diz que o remanejamento é necessário para organizar o orçamento, que é limitado. Essa flexibilização de você puxar um pouco mais de dinheiro de uma pasta X para uma pasta Y é absolutamente natural. E, da mesma forma com que está saindo dinheiro, eventualmente, da educação para ir para uma outra pasta, daqui a pouco vai sair dessa pasta para voltar para a educação. Nós temos um compromisso de manter o custeio da educação até o final do ano. Esse compromisso foi feito e está mantido pelo governo. É o que é possível fazer. O Ministério da Educação disse agora que as competências para definição do orçamento federal são do Ministério da Economia. O MEC ainda sofreu outro contingenciamento de R$ 1,4 bilhão anunciado pelo governo em julho e acabou bloqueando R$ 348 milhões que deveriam ser aplicados na produção, aquisição, distribuição de livros e de materiais didáticos e pedagógicos da educação básica. A área considerada prioritária pelo próprio Ministro da Educação. O MEC disse que esses valores podem ser liberados à medida que o cenário fiscal do país evolua. Ana, Chico. Vamos ver, né, Juliana. Agora, só reforçando, o maior saldo, então, nesse remanejamento ficou com o Ministério da Defesa, né? Apareceu escrito ali na nossa reportagem o Ministério da Fazenda, mas a nossa repórter disse certo. É o Ministério da Defesa que ficou com o maior saldo nesse remanejamento. Obrigada, Juliana. Obrigada. Obrigada.